Mercado está melhorando e os números levam a Volvo a reiniciar a produção de caminhões semi-pesados em dois turnos. Boa notícia! Em resposta ao aumento da demanda pelos caminhões EM semi-pesados, a Volvo reiniciou essa semana o segundo turno na produção da linha do modelo. A última ocasião na qual a fábrica de Curitiba, no Paraná, operou em regime semelhante na montagem dos semi-pesados da marca foi entre 2011 e 2015. Ao adotar a medida, a fábrica passa a ter todos os processos de manufatura de caminhões, motores, caixa de câmbio e cabines em dois turnos de produção. Segundo a fabricante, a família VM, tem apresentado crescimento nos emplacamentos desde o ano passado, quando somou mais de 3,5 mil unidades de todas as ações, em alta de 24%. Pelos dados de licenciamentos consolidados pela Fena Brave, no primeiro quadrimestre do ano, o transportador absorveu mais de mil unidades apenas dos modelos carro-chefes VM270 e VM330, volume 44,7%, superior ao registrado no mesmo acumulado do ano passado. O modelo encerra o período com quase 12% de participação na categoria de semi-pesados. A linha de caminhões VM, no entanto, reúne diversas versões com vocação para atender várias aplicações, desde urbanas e rodoviárias, como também em operações fora da estrada. O modelo também é ofertado em configurações rígidas e como cavalo mecânico. A decisão de retomar dois turnos na linha VM coincide com o marco produção de 70 mil unidades do modelo produzidas em Curitiba desde 2003, quando foi lançado. O veículo foi desenvolvido para atender aos mercados da América Latina e iniciou uma nova etapa na operação da marca, até então produtora no país apenas de caminhões e ônibus pesados. É bom lembrar também que no início deste ano a Volvo já estimava um crescimento do mercado de caminhões acima de 16 toneladas, em torno de 40%, e em função disso ampliou o quadro de funcionários. Foram contratados mais 400 colaboradores, com a montadora Perfazendo, um total de 3,8 mil pessoas no time de produção na fábrica de Curitiba, no Paraná. E aí